8701, 0540, Rock Bispo Gabrielzinho, Cd 5 para Produções 8701, 0540, Rock Bispo Gabrielzinho, Cd 9302, 0540, EI VADERA EI, EI, SOM, EI, PONTO EI, EI EI, EI, EI Eu não quero ver ninguém parado, hein Vai começar essa fadeza Chega pra frente gostosa, vem, 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 vem Alô, piquinho Vai começar essa fadeza Sou o rei do paredão Meu som toca sem parar Mulherada fica louca Ela vem Vem pra frente, todo mundo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Atenta a bunda, 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 vem Cê tá com o bumbum, cê tá com o bumbum batendo Cê tá com o bumbum, e agora, agora, oi E bumbum, 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 bumbum Empina a sabuna, empina a sabuna amanhã, oi Cê tá com o bumbum batendo Segura aí piquinho, segura aí piquinho, segura aí piquinho Chegou a banda mais safada de Salvador Pra quem não conhece essa banda safadete Mais um novo produto de rock, bispo Vamos chegar, vamos chegar pra frente Vou chegar pra frente, menina Chega pra frente, maninha, eu quero você Vou chegar pra frente, menina Sou o rei do paredão, eu sou soca sem parar Mulher alta, fica longa, ela vem, 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 vem Vem, bateiro, vem, 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 vem Tá bom rapa aí, rapa aí, rapa aí, rapa aí Vem, 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 batei pra bunda, vem, 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 vem Você tá com o bumbum, você tá com o bumbum batendo Você tá com o bumbum batendo É agora, agora é você Vai, 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 vai Você tá com o bumbum batendo Oi, você tá com o bumbum batendo Você tá com o bumbum batendo Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Gente, felizmente, nosso baterista, na hora do show, a mãe dele passou mal Aí tivemos que improvisar ali, Piquinho Pra quem não conhece, esse é o mais novo baterista Piquinho Alô, Piquinho, vem, vem, vem Sou o rei do paredão, eu só toca sem parar Mulherada, fica louca, ela vem, 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 vem Ô, vem, batei pra bunda, vem, batei pra bunda Vem, 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 ó, meu Deus do céu Ai, que beleza É disso que eu tô falando Ô, vem, batei pra bunda, vem, senta, senta Você tá com o bumbum, você tá com o bumbum batendo Você tá com o bumbum batendo Agora passa o que eu mate baixo Oi Você tá com o bumbum batendo Você tá com o bumbum batendo Uou Essa é gostosa, essa é sucesso Essa música é estourada em Salvador, Sergipe, região O nome da música é apigatinho da senha do meninas Vamos chegar pra frente, as meninas Vou chegar pra frente Chega pra frente Vem menina, vem Vem menina, vem pra frente amanhã Vamos fazer o aquecimento Vamos fazer o aquecimento Chegou no bar então A cerveja tá descendo O litrão me satisfaz O litrinho mais ou menos Mas o que eu quero ver Me liga te descendo Me empurra o biquinho, vai A perigante descendo A perigante descendo A perigante descendo A perigante geral, geral Descendo, descendo Descendo, descendo Desce, 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 desce Descendo, descendo Gabrielzinho, cê desce Descendo, descendo Segura aí, segura aí Essa música é de Estorar, isso é Jipe, região Tylon Designs Estorar, isso é Jipe Eu quero uma menina Pra dançar essa música aqui comigo, pode ser? Eu quero uma menina Pra dançar essa música aqui Eu quero uma Cadê ela? Cadê ela? Eu quero ela Cadê ela? Vem mãe, vem mãe Vem Jujuba Jujuba Jujuba, tá aí? Vem, Jujuba Vem Vem, Jujuba Vem Daqui a pouquinho, Jujuba Jujuba Chegou no paredão Tem um cartaz Litrão de cinco Não me satisfaz Tem pirigate de dois Tem pirigate de três Mas aqui no de passagem De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro A pirigate é de quatro De quatro De quatro Olha de quatro De quatro De quatro De quatro Empurra as reacosta De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro Agora desce, agora desce Descendo 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 A pirigate vai Descendo Olha pra aí Isso é covardia Piquinho, piquinho, piquinho As meninas vêm pro de passagem Sem calcinha, velho Isso é apelação Isso é apelação Alô, equipe, pare Eu vi tudo Chegou no paredão A cerveja tá tecendo Ave Maria amanhã Vem, eu quero você Chegou no paredão A cerveja tá tecendo O litrão me satisfaz O litrinho mais ou menos Mas o que eu quero Você no chão Vai, vai Descendo Gravando o CDL Vimbo Gabriel Zunce Descendo Vai, vai Descendo Descendo A pirigate nasce de mãe Descendo 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 Que delícia Descendo 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 Piquinho, piquinho Chegou no paredão Tem um cartaz Litrão de cinco Não me satisfaz Tem pirigate de dois Tem pirigate de três Mas aquilo de passagem é assim Oi De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro Oi, oi A piriga é tirar de quatro 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 A pirigate tá de quatro De quatro De quatro De quatro A chuva para a massa Fora de Salvador De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro De quatro A pirigate descendo, 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 descendo A pirigate tá descendo, 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 descendo Olha o molho, olha o molho, olha o molho, vem do swing Chego no paridão, a cerveja tá descendo O litrão me satisfaz, o litro mais ou menos Mas o que eu quero ver A pirigate descendo, a pirigate não desce A pirigate descendo, a pirigate descendo, agora desce de com força amanhã Descendo, 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 descendo Baixinho, 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 baixinho o piquinho Será que essa menina pode vir dançar aqui? Você pode vir, tá demais, tá demais Pode vir dançar aqui com o Moicano Será que você pode vir dançar? Tem mulher casada aí? Tem mulher casada? Tá casada? Tem mulher solteira aí? Tem mulher solteira? Ela tá solteira Moicano se armou Chego no paridão Chego no paridão Tem um cartaz Litrão de cinco Não me satisfaz Tem pirigate de dois Tem pirigate de três Mas aquilo de passagem De quatro 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 A pirigate tá de quatro 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 Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo A perigante 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 descendo Vamos fazer o giro pelos pagodes de Salvador Homenagem a todos os pagodes da Bahia e do Brasil Atenção meninas, vai começar a putaria Já passou Natal, mas vou te dar um presentinho Já passou Natal, mas vou te dar um presentinho Ele não é grande, é bem pequenininho Ele não é grande Você tá sentado meu piru Empurra um piquinho Você tá sentado meu piruzinho Você tá sentado meu piruzinho Eu disse senta com carinho Você tá sentado meu piruzinho Você tá sentado meu piruzinho Vira um swing Já passou Natal, mas vou te dar um presentinho Já passou Natal, mas vou te dar um presentinho Ele não é grande, é bem pequenininho Ele não é grande, é bem pequenininho Já passou Natal, mas vou te dar um presentinho Já passou Natal, eu vou te dar um presentinho Já passou Natal, mas vou te dar um presentinho Já passou Natal, eu vou te dar um presentinho Ele não é grande, é bem pequenininho Ele não é... Agora, agora, ué! Senta, senta no meu piruzinho Senta, senta no meu piruzinho Senta, senta, senta Senta, senta com carinho Senta, senta no meu piruzinho Senta, senta, senta Senta, senta, ué! Senta, senta no meu piruzinho Senta, senta no meu piruzinho Senta, senta no meu piruzinho Senta, senta com carinho Senta, senta no meu piruzinho Senta, 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 vem no swing Eu te avisei, pare de fumar, te falei negona, pare de fumar Eu te avisei, pare de fumar, te falei, pare de fumar Isso é tabaco, tu não sabia não, tiro o tabaco da mão, jogo o tabaco no chão Isso é tabaco, tu não sabia não, tiro o tabaco da mão É agora empurrar piquinho, oi, 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 jogo tabaco no chão Jogo tabaco no chão, oi, 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 oi Te falei, pare de fumar, te avisei, pare de fumar Te falei, negona, pare de fumar Isso é tabaco, tu não sabia não Tira o tabaco da mão, pegou o tabaco no chão Isso é tabaco, tu não sabia não Tira o tabaco da mão, é agora, prepara, joga aí Oi, oi, oi Agora já põe tabaco no chão, já põe o tabaco no chão Algo aí, meu irmão Que delícia Já põe tabaco no chão, já põe tabaco no chão Rock e baseball, oi, oi, vai, vai, vai Já põe tabaco no chão Alô, Diego, já põe tabaco no chão Já põe tabaco no chão Já põe tabaco no chão Baxinho, baxinho, baxinho Música nova Música nova lançando em primeira mão da Safa Dex Essa é pra todas as meninas que andam com aquela roupa minúscula O verdadeiro toquinho de roupa Que toquinho de roupa, que toquinho de roupa, que toquinho de roupa Mas tu tá louca, que toquinho de roupa, que toquinho de roupa É só o aquecimento, oi E descendo e mostrando o rabo, descendo e mostrando o rabo O rabo, o rabo, descendo e mostrando, ópa aí O rabo, descendo e mostrando o rabo Biquinho, biquinho Toquinho de roupa, que toquinho de roupa, que toquinho de roupa Mas tudo tá doida Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa Olha só, olha só Tem um negocinho short Que é mostrando a polpa da ponta Biquinho não resiste, eu fico louco também Dá vontade de morder Ah, verbaria Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa Mas tudo tá louca Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa É agora, agora Oi, oi Vou descendo e mostrando o rabo Descendo e mostrando o rabo Descendo e mostrando o rabo O rabo, o rabo Descendo e mostrando o rabo Descendo e mostrando o rabo Descendo e mostrando o rabo Baixa esse rabo pra mim, manhã Descendo e mostrando o rabo O rabo, o rabo Desce e mostrando o rabo Descendo e mostrando o rabo Descendo e mostrando o rabo Olha a segunda parte, a segunda parte Tá todo enfiado, tô, tá todo enfiado, tô, tá todo enfiado Vou descendo mantendo o rabo, tô enfiado, tô, tá enfiado, tá, tá todo enfiado Vou manhando machão da poça Vou descendo workout da roupa Que que é isso? povo tá descendo machão da poça Descendo o macho da boca Azei Maria Da popa, da boca Descendo o macho da boca Descendo o macho da boca Descendo o macho da boca A popa, da bunda Traparador, meu retorno Olha o swing, olha o swing Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa Mas tu tá louca Que toquinho de roupa Que toquinho de roupa Essa daqui tá demais Mas tu tá louca É Descendo o macho do rabo Descendo Descendo o macho do rabo Do rabo Vendo o swing Eu te falei, pare de fumar Te avisei, negora, pare de fumar Eu te avisei, pare de fumar Te avisei, pare de fumar Isso é tabaco, tu não sabia não Tira o tabaco da mão, joga o tabaco no chão Isso é tabaco, eu não sei não Tira o tabaco da mão, é agora, agora, agora Jogo o tabaco no chão, joga o tabaco no chão Jogo o tabaco no chão, joga o tabaco no chão Percussão, percussão É só o aquecimento, olha só, olha só Ô Paula, levanta e pu, cedo Paula, levanta e pu, cedo Paula, levanta e pu, cedo Ô Paula, a noite toda é assim Ô Paula, levanta e pu, cedo Ô Paula, levanta e pu, cedo Senta! Ave Maria, que sentada gostosa Senta! Ô Paula, levanta e puro Senta! Ô Paula, é agora, é agora Oi! Boa noite toda, é assim? É o tal de Paula, você tem Paula Você tem Paula Você tem Paula Empurra, piquinho Vai, vai Eu gosto de fumar Quando tô bebendo Eu gosto de fumar Quando tô bebendo A onda bateu E a cabeça tá doendo A onda bateu E a cabeça tá doendo Eu gosto de fumar Quando tô bebendo Eu gosto de fumar Quando tô bebendo A onda bateu E a cabeça tá doendo Piquinho, piquinho Fudeu E a cabeça tá doendo Fudeu E a cabeça tá doendo Fudeu E a cabeça tá doendo Fudeu Vai, vai, vai Oi, oi, oi Fudeu A cabeça tá doendo Fudeu A cabeça tá doendo Fudeu A cabeça tá doendo Fudeu 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 Sempre tem uma menina no bairro Ou na cidade Que todo mundo já pegou Menos eu Todo mundo já comeu Todo mundo já comeu Menos eu Tem uma menina aí que todo mundo já comeu Pode apontar, pode apontar Todo mundo já comeu Falta eu Falta eu Falta eu Vem Piquinho Todo mundo já comeu Já comeu Já comeu Agora só falta eu Já comeu Já comeu, já comeu, já comeu, já comeu, já comeu Agora só falta eu Já comeu, já comeu, já comeu, já comeu, já comeu Agora só falta eu Já comeu, já comeu, já comeu, já comeu, já comeu Olha sentando sem miséria, sentando sem miséria Sentando, senta banha, senta Sentando sem miséria, sentando sem miséria Cê tá do sem miséria Olha, cê tá do sem miséria 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 Viquinho, Viquinho Essa música é uma história muito engraçada Tava vindo eu, Badega e Roque Bispo Direto aqui pro Dipa Eu, Badega, Roque Bispo e meu amigo Pinho Pinho era um cara evangélico Hoje está afastado Sobe apenas um isque dentro do carro E, porra, quando chegou no Dipa Roque Bispo deu uma escrava e bicho a Pinho Aí vocês não sabem o que aconteceu com o Pinho Quando eu olho pra trás Olha o que eu vejo Me espantei Pinho, no chão Eu fiz oche Oche Eu fiz oche Um, dois Um, dois, três, vai Oche, Viu, tá no chão 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 Pega o gelo, pega o gelo, aí eu peguei o gelo, levei imediatamente pra Bill Quando eu chego lá, cê não sabe o que aconteceu de novo Fiz oxe, Bill tava em pé, velho Bill tava em pé, velho Um, dois, vem que vem, vai Oxe, Bill tá em pé 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 Oxe, Bill, viu caiu de novo Oi, oi, oi Oxe, Bill tá no chão 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 Oxe, Bill Piquinho, Piquinho Música nova Música nova da Safadex Música nova da Safadex Ela tá na net procurando o que pra achar Aparece uma mensagem pedindo pela clicar Alguém NRT Música nova da Safadex Música nova da Safadex Aparece uma mensagem pedindo pela clica Baixa, clica, baixa, clica, baixa, clica Baixa, clica, baixa, clica Baixa, baixa, quica Baixa, baixa, quica Baixa, quica Baixa, quica Ô, quica, que petseguindo enorme Ela tá na net procurando o que baixar Aparece uma mensagem pedindo pra ela clicar Ela tá na net procurando o que baixar Aparece uma mensagem pedindo pra ela clicar e baixar Clica e baixar Clica e baixar É agora, é agora, é agora Oi, oi, oi Clica, 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 clica Clica, 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 clica Vamos pra ele Clica, clica, clica Clica, clica, clica Oi, cano, putarinha Ela tá na net procurando o que baixar Aparece uma mensagem pedindo pela clica Ela tá na net procurando o que baixar Aparece uma mensagem pedindo pela clica